Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu mostro para você como instalar a AeroKeep na sua moto. Então vamos lá, o que eu estou me referindo aqui é esse item aqui. Então para ser mais preciso, a AeroKeep nada mais é que uma marca, o nome correto disso aqui é linha de fluido de freio com malha de aço trançada. Diferente do que a gente tem aqui da moto, que é apenas de borracha, essa aqui na parte externa a gente tem essa malha de aço trançada. Para simplificar aqui no vídeo, eu vou me referir a essa peça aqui como AeroKeep, porque é muito mais curto. Imagina toda vez ter que falar linha de fluido de freio com malha de aço trançada, é muito longo. Então eu vou falar AeroKeep, mas apenas tenha em mente que AeroKeep eu estou me referindo a qualquer outra marca também. Falando de marca, o que eu estou instalando aqui é da marca Pro Brake, ela é feita na Alemanha. E esse aqui é um kit completo, já tem tudo o que eu preciso para converter uma Honda Hornet com ABS para o AeroKeep. Eu não recomendo nenhuma marca em específico, a única coisa que eu te digo é, tenha certeza de ir por uma marca que já é reconhecida no mercado, não vai para coisa chinesa aí, coisa falsificada. Essas mangueiras tem que ser de boa qualidade e ser capaz de aguentar pressão quando você está acionando o freio. Então não economize nisso aqui, vai na melhor opção que você conseguir pagar. A primeira coisa que a gente vai fazer é a drenagem completa do fluido de freio antigo. Eu tenho aqui um vídeo no canal, basta clicar no link que vai aparecer aqui em cima, a hora também é na descrição, mostrando passo a passo como que faz a sangria do fluido de freio. Então eu vou ir bem rápido nesse vídeo, mas se você quiser ver o passo a passo em detalhes, dá uma olhada nesse outro vídeo. E após você ter feito a sangria, ter drenado completamente o fluido de freio, o próximo passo é iniciar com a remoção das linhas de freio antiga. Chave de boca número 12. Mesma coisa do lado oposto, ou seja, aqui na direita, com uma chave de boca número 12, você também vai remover esses dois parafusos e liberar as mangueiras. Novamente aqui do lado esquerdo, com uma chave de boca número 8, vai remover esse parafuso. Agora novamente do lado direito, se a sua moto tiver ABS, agora eu vou remover o sensor de ABS, para isso eu preciso de uma chave de boca número 8. Aqui agora eu tenho uma presilha plástica, você precisa colocar o seu dedo atrás para removê-la. Aperta essa presilha estilo borboleta. Aí você consegue remover, seguindo aqui o cabo do ABS, chave de boca número 8. Coloca o sensor ABS aqui para o lado, para não atrapalhar. Voltando aqui para o lado direito, com uma chave de boca número 8, a gente vai remover esse parafuso. Agora eu vou mover o sensor ABS para trás, para facilitar. Observe aqui que o lado direito, existe essa presilha de plástico que segura o cabo do sensor ABS, a gente vai remover essa presilha plástica. Com o cabo do sensor ABS fora do caminho, com a presilha também removida, eu reintroduzi esse parafuso para me dar apoio para remover essa porca, essa conexão aqui. Para isso vai precisar de uma chave de boca aberta, número 10. E repita a mesma coisa do lado oposto com a chave de boca número 10. Agora novamente a gente vai remover esse parafuso, chave de boca número 8. E já segura aqui essa mangueira, porque agora ela vai ficar completamente solta. Você vê que a mangueira já saiu, e a outra do lado também está solta, mas vou apenas apoiá-la aqui para que ela não caia, mas também está solta. Agora com esse conjunto de mangueiras removido, esse é um bom momento para você pegar o seu kit que você comprou, e já identificar as partes corretas. Então se você ver aqui, aqui na direita eu tenho o kit que eu comprei, e na esquerda a peça original. Então aqui eu vou ter essa mangueira, que é conectada com esse parafuso tipo banjo, que vem essa conexão, essa mangueira. Aqui já vem no kit, que eu tenho esse bloco de distribuição, juntamente com os parafusos, e aqui a outra mangueira. E nesse caso aqui, isso aqui conecta agora direto, lá no tubo metálico, direto na minha moto. Então essa é a peça agora, que eu tenho que instalar na moto. Nesse momento eu estou apertando tudo de leve, não vou torquear nada, eu quero simplesmente localizar a posição, e depois que eu tiver certeza que está tudo no local certo, aí sim eu vou dar o torque final. Com o parafuso tipo banjo, são sempre duas arruelas, essas arruelas são feitas de um metal macio, que quando você dá o torque final, eles esmagam para prensar, lacrar completamente o sistema. É importante que você tenha duas, e vai uma de cada lado. Você coloca uma primeiro no parafuso, agora a gente faz a conexão, e a outra do outro lado, a outra arruela do outro lado. A mangueira vem desse lado, vem para cá, dá a volta, termina aqui nesse bloco de distribuição. Já vou pegar aqui a próxima mangueira, mesma coisa, parafuso, primeiro vai uma arruela, aí eu coloco na mangueira, finalizo com outra arruela. Aqui tem outro ponto importante, e por isso que eu digo que é bom investir o dinheiro para comprar um kit de boa qualidade. Essa conexão aqui com a mangueira, então essa conexão final com a mangueira, nessa marca específica que eu comprei, ela me permite girar essa conexão, caso seja necessário. Isso quer dizer que se você observar aqui, eu não tenho um modo bom, para fazer essa conexão direta, eu teria que torcer a mangueira, para fazê-la encaixar. Isso aqui é muito difícil fazer, se você tiver uma mangueira com malha de aço. Então nesse caso, eu posso ajustar a posição, diretamente aqui, apertando de leve aqui, e introduzo algo cilíndrico do mesmo diâmetro. Aí ainda precisa um pouco mais. E agora ficou bacana. Com o lado direito feito, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que do lado oposto, então eu removo esse conjunto de mangueiras, encontro quais são as partes que eu preciso, e assim eu coloco na moto na maneira correta. E aqui é apenas para te dar uma referência, conjunto de mangueiras original, e aqui o conjunto que veio já no kit. Então tudo pronto para ser montado. Agora que eu estou satisfeito desse lado com as conexões, agora a gente vai levantar o tanque, e remover apenas essa carenagem frontal aqui. Agora com a chave de boca número 12, a gente vai remover esse parafuso, agora a gente vai soltar essa conexão, utilizando uma chave de boca número 10. E agora a gente vai soltar esse parafuso, utilizando uma chave de boca número 10. Nesse ponto a gente liberou essa mangueira aqui, então tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Você vê que bem aqui dentro, é difícil mostrar com a câmera, mas se você olhar aqui dentro, existe uma borracha que fixa essa mangueira na posição. Devagar a gente tem que tentar remover essa mangueira daqui, não tem muito segredo, basta utilizar o bom senso. Aqui eu estou utilizando uma chave de fenda para empurrar essa borracha que fixa a mangueira, está aí. E aqui a gente removeu. Agora eu vou substituir com a linha de freio que já vem no meu kit, passando pelo mesmo local. Vou abaixar o tanque só para simplificar aqui o meu espaço, mas a gente não pode esquecer que ainda falta dar o aperto em todas essas forcas de parafuso. Chave de boca número 8. Remover aqui o sensor do ABS. E aqui basta seguir o cabo, removendo todas as presilhas e liberando o sensor ABS. E removido, coloco o sensor aqui fora do caminho para não atrapalhar. Agora aqui uma chave Philips. Liberamos essa linha de freio. Agora nós vamos remover esse parafuso com uma chave de boca número 12. Agora a gente vai soltar essa conexão, chave de boca número 10. E vamos soltar esse parafuso aqui na lateral com a chave de boca número 8. Com esse parafuso aqui agora removido, a gente liberou esse tubo aqui de cima e onde estava conectada a mangueira. Agora aqui vamos instalar a mangueira que veio no kit. para a mangueira que veio no kit. E agora a mangueira que veio no kit. Agora remover esse parafuso utilizando uma chave de boca número 12. Agora aqui em cima você vai utilizar uma chave de boca número 12 para remover esses dois parafusos. Com eles serem movidos, você vai levantar essa parte aqui. E cuidado com os fios aqui, então não puxa muito. Levantando essa peça, agora você vai ter acesso a essa conexão com uma chave de boca número 10. Você consegue removê-la. E removido, você consegue agora remover essa peça aqui por completo. Agora que eu vou instalar a mangueira que veio no kit. E para finalizar, instalar a última mangueira. Com todas as mangueiras substituídas e na posição correta, agora a gente vai dar o torque final. E para as conexões, pelo menos para esse kit que eu comprei especificado por volta de 20 Nm. Após você ter dado o torque correto em todos os parafusos, ter checado uma, duas, três vezes que você não esqueceu nenhum parafuso, remontou aqui o tanque, remontou todas as partes da moto. O importante agora é você recolocar o fluido de freio. Esse é um processo muito parecido da sangria, só que em vez de você ter que sangrar até remover tudo, você vai apenas colocar o fluido de freio e fazer a sangria normalmente até o líquido começar a aparecer lá no bico onde você faz a sangria. Eu não vou cobrir a sangria nesse vídeo aqui porque senão vai ficar um vídeo enorme, mas como eu já disse, basta clicar no link que vai aparecer aqui em cima ou na descrição onde eu tenho um vídeo que cobre apenas esse assunto. Pessoal, como sempre, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu like, comentário e a gente se vê em breve com mais vídeos de manutenção. Até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto